Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de vocês e a Deus, sem Ele nada disso teria acontecido. E é isso, eu tô muito feliz, eu não consigo falar porque eu tô muito emocionada. Enfim, eu te amo muito, te amo para sempre. Sempre estarei ao teu lado e quando eu não estiver mais aqui, você sempre ouvirá minha voz dizendo assim, vai vencedora, eu acredito em você. Te amo, Loma, demais, demais. Loma 15! Loma 15! Loma 15! Legenda Adriana Zanotto